Olá pessoal, meu nome é Silvan Galvão e vou falar aqui um pouco da minha oficina, que é de Ritmos Amazônicos. Apesar do nome Ritmos Amazônicos, a gente não vai se prender só aos ritmos da região amazônica. Nós vamos, pelo contrário, já rogar para alguns outros ritmos, ver os pontos comuns dos ritmos que a gente faz na Amazônia com os ritmos praticados mundo afora. Também ver técnicas, exercícios de coordenação motora. E desenvolver a musicalidade percussiva, compassos, essas coisas, mediante vários ritmos, fazendo essa interação dos instrumentos e dos ritmos tradicionais da região amazônica com os instrumentos e ritmos de outras partes do mundo. Esse diálogo é super importante, é super agregador conhecer um pouco da interação que esses ritmos têm. Minha oficina propõe exatamente isso, fazer exercícios para desenvolver a coordenação motora, conseguir fazer ritmos que você faz com a mão direita, sendo a base conduzindo e a esquerda dando apoio. A gente inverter, essa é uma maneira bem legal de se trabalhar com a coordenação motora. Trabalhar a sonoridade das mãos, a diversidade dos instrumentos que se tem na região amazônica e a semelhança dele com outros instrumentos do mundo afora. É isso aí, espero que vocês gostem, venham participar com a gente. Batuque em casa, pessoal! Batuque em casa, pessoal!